olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse ponto que foi a pedido da caixinha de sonhos da parte tá ela pediu é pelos comentários então vou pedir novamente para vocês se forem fazer pedidos tá bom mandar para o meu e mail ok então aqui é o seguinte eu fiz um pedacinho só até parei né aqui porque eu vi que ele está ficando muito feio e bom eu vou passar o ponto primeiro depois eu vou falar sobre as linhas que vocês podem estar utilizando para fazer esse ponto para ele ficar melhor tá então como a pessoa me pediu ela disse que tentou fazer e não ficou legal então exatamente por isso que eu vou estar falando sobre as linhas pra você está bom então aqui eu fiz com a lãzinha aqui com uma linha e eu vou fazer com uma outra linha pra vocês pra ver né quer dizer eu vou testar porque ainda eu não fiz tá então a gente vai começar fazendo o múltiplo de 8 tá então aqui eu vou fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 depois eu vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha formando o círculo ok aqui eu fiz as correntinhas vou pegar aqui no primeiro tá eu vejo se não está torcido e prendo aqui com um ponto baixíssimo ok vou fazer uma carreira de ponto alto então eu subo aqui as três correntinhas vou aqui no seguinte passo um ponto alto e vou trabalhar assim a primeira carreira ok então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha tá faço as duas correntinhas dou uma laçada vem aqui onde eu iniciei nas correntinhas e vou fazer um ponto alto em relevo ok uma duas três correntinhas ouvir aqui pegando essas duas lançadinhas ou dá uma laçada e vou puxar uma vez dou uma laçada e novamente nesse mesmo lugar vou puxar novamente duas vezes vou dar uma laçada vou puxar novamente três vezes deixo na agulha dou uma laçada vou pular 123 aqui no quarto vou puxar aqui uma vez uma laçada puxa novamente duas vezes dou uma laçada e vou puxar mais uma vez aqui três vezes dou uma laçada arremato e faço uma correntinha para aprender ok faço uma duas três correntinha para aprender e fazer uma laçada eu venho aqui nesse mesmo lugar aqui ó faço uma duas três correntinhas dou uma laçada eu venho aqui nesse mesmo lugar aqui ó onde eu fechei as bolinhas vou puxar uma vez duas três vezes tá arremato e faço uma correntinha para aprender ok popular 123 aqui na no quarto ponto ou pegar em relevo pela frente e faço um ponto alto ok agora é só repetir uma duas três correntes toma lançada pego essas duas lançadinhas aqui embaixo uma vez uma lançada puxa novamente duas e puxa novamente três do uma lançada pulo 123 aqui na quarta vou puxar uma vez duas e três arremata todos e faço uma correntinha para aprender ok uma duas três correntes tinhas aqui onde eu fechei a bolinha eu vou pegar aqui a laçadinha puxar uma vez duas e três arremato e faço uma correntinha para aprender pulo 123 aqui no quarto pego em relevo e faço um ponto alto ok deu pra entender então é assim que eu vou seguir fazendo tá até chegar aqui no final tá bom então chegando aqui no final aqui onde eu fiz as duas correntinhas tá aqui 1 e 2 aqui na segunda eu faço um ponto baixíssimo uma correntinha agora eu vou trabalhar nesses pontos altos aqui que eu pulei tá então eu posso tombar aqui assim as bolinhas pra frente tá aqui eu arrumo assim pra conseguir fazer aqui tá então vem aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto ok faço uma correntinha eu pulo aqui onde tem a bolinha por no ponto seguinte e faço novamente mais três pontos altos 3 pontos altos ao uma correntinha de espaço pulo aqui onde tem a bolinha no ponto alto seguinte e faço novamente 3 pontos altos ok então aqui é só tomar as bolinhas para frente tá ela vai ficando assim ó tá aí você tomba aqui pra frente e faz aqui os pontinhos de trás ok então chegando aqui olha só aqui eu fiz uma correntinha então é nessa correntinha que eu vou pegar tá e faço aqui um ponto baixíssimo faço duas correntes tinhas aqui tem um ponto alto em relevo então é nele que vou pegar tá e vou fazer um ponto alto em relevo novamente ok vou dar uma lançada vou virar aqui novamente vem aqui no primeiro ponto e faço aqui um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos tá dou uma lançada eu vou entrar aqui no meio da bolinha e aqui nesse espaço de correntinhas aqui atrás tá aí aqui eu puxo uma vez duas e três ok arremato e arremato ok uma lançada aí eu venho aqui atrás novamente e vou trabalhar aqui três pontos altos 123 pontos altos dou uma lançada aqui eu tenho ponto alto em relevo eu vou fazer novamente o ponto alto em relevo pegando assim pela frente uma lançada e volta aqui no ponto alto atrás e vou repetir meus três pontos altos um dois e três de uma lançada eu vou pegar nesse espaço tá então primeiro pega a bolinha depois aqui o espaço então aqui no meio da bolinha e aqui atrás no espaço tá eu posto uma vez duas e três arremato e aí eu para aprender bem tá então aqui ó volto e faço meus três pontos altos 123 ok então aqui eu pego ponto alto em relevo e faço novamente em relevo e vou indo e olha só ele vai ficando assim já tá chegando aqui onde tem um ponto alto em relevo eu pego nele aqui e faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha aqui no ponto seguinte eu faço um ponto baixo essa carreira vai ser inteiramente de pontos baixos ok então é só seguir fazendo desta forma até o final nessa carreira do ponto baixo você toma cuidado tá pra não aumentar o ponto nem diminuir ok então aqui você tem que lembrar que você tem que ficar com múltiplo de 8 tá então aqui é só continuar fazendo da segunda carreira em diante ok então aqui eu faço duas correntinhas de uma lançada pega aqui no ponto alto em relevo tá e aqui eu faço o ponto alto em relevo passo uma duas três correntinhas e aqui eu começo fazendo a minha bolinha tá então aqui uma duas e três uma laçada aí aqui ó por um dois três e quatro ele tentar na mesma reta tá olha só a mesma reta da onde eu fiz a bolinha eu vou fazer a outra bolinha tá bom então aqui eu arremato arremato aqui uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais uma bolinha 2 e 3 arremato e faço uma correntinha tá aqui eu pulo 123 e aqui no quarto tá então olha só tem esse ponto baixo ele está na mesma direção do ponto alto em relevo ok então aqui eu faço um ponto alto em relevo e assim que eu vou fazer essa carreira e as demais tá bom eu vou falar um pouquinho sobre as linhas que eu usei tá então aqui eu fiz com uma linha de algodão que também ela se solta olha só então pode acontecer de você lavar a peça né e as bolinhas se soltarem assim dessa forma então não vai ficar legal se vai fazer uma peça tão bonita com ponto bonito e vai acontecer isso tá bom e o de algodão fica igual né essa daqui de acrílico tá fica assim ó ok tá bom e essa daqui ela tem uma mistura de algodão que vai 57% de algodão 35% de viscose e 8% de poliamida é uma linha bem escorregadia então você acaba de fazer né o ponto ele escorrega né então ele solta ok então é o seguinte eu vou dar uma dica aqui pra vocês caso vocês queiram usar qualquer linha tá seja escorregadia seja né mais firme de algodão olha só eu fiz uma pequena amostra aqui fazendo da mesma forma mas com ponto alto fechado junto tá então a mesma coisa que eu fiz aqui por exemplo 3 correntinhas e fiz três lançadinhas né aqui eu fiz três correntinhas e três pontos altos sem terminar na quarta correntinha aqui eu fiz três puxadinhas e aqui eu fiz três pontos altos em terminar e arrematei aí eu faço as três correntinhas e faço novamente três pontos altos em terminar e arrimado tá bom chegando aqui na parte de cima eu fiz os três pontos altos fechados juntos tá e eu não gostei porque ele ficou reto então não dá aquele destaque na florzinha então o que eu fiz eu modifiquei olha só né a diferença de um com três pontos altos fechados juntos e esse eu fiz quatro pontos altos e fechei como se fosse uma pipoquinha tá então eu fiz uma pequena pipoca aqui que ficou bem melhor né eu acho na minha opinião e ele não se solta né as bolinhas não se solta continua no mesmo lugar tá então vocês podem estar modificando esse ponto ao invés de ponto puff vocês podem fazer os pontos altos fechados juntos ok então é isso se vocês tiverem mais alguma dúvida é só comentar em baixo tá pra quem for fazer pedido por e mail por favor então é isso beijos até a próxima fica com deus